Oi gente, meu nome é Thayná Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como gravar a sua voz por cima dos seus vídeos, fazer uma narração. Fica muito legal o resultado, eu vou ensinar a fazer pelo aplicativo CapCut, ou seja, você vai conseguir fazer esse tutorial pelo seu celular. O CapCut é um aplicativo super completo e é um aplicativo gratuito que você consegue utilizar pra fazer essas narrações, tá? Tenho certeza que você vai gostar e se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que vai gostar desse conteúdo e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E sem mais delongas, vamos ao tutorial. Já estou aqui com o celular em mãos, vou entrar no aplicativo CapCut, que é esse daqui. Se você não conhece, é só você ir na sua loja de aplicativos, escrever o nome dele e baixar. Como eu falei, ele é gratuito e super completo, tem uma playlist aqui no canal com vários tutoriais do CapCut, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. E basicamente, nós vamos selecionar aqui o vídeo que a gente deseja narrar, colocar uma voz por cima. Então, vou vir aqui em novo projeto, vou selecionar o vídeo que eu quero, que no caso é esse daqui, aperto adicionar e prontinho. Eu peguei um vídeo, gente, do site Pexels, tá? É um site super legal, aí eu pego alguns videozinhos lá. Então, é um videozinho que eu vou narrar aqui com vocês, só de exemplo mesmo, ok? O CapCut tem uma tela final, que é essa daqui, ó. A gente pode excluir essa tela, só clicar em cima dela e vir aqui em Excluir. Ó, prontinho. E agora tá perfeito, ele não tem marca d'água, nada disso. E pra narrar, colocar uma voz em cima desse vídeo, é super simples, tá? Primeiro, é importante você se certificar que não tem nenhum áudio no vídeo. Então, eu vou clicar aqui em cima desse vídeo, ó. Vou vir aqui em Volume e vou tirar o volume inteiro. Prontinho, então o vídeo está mudo. Agora, eu vou colocar a minha voz por cima. Então, eu clico aqui em Áudio, clico na opção de Locução. E agora, é só eu apertar esse símbolo que aparece aqui no meio, pra poder gravar a minha voz. Então, eu vou gravar aqui com vocês, bem rapidamente, pra vocês verem como fica. Oi, no vídeo de hoje, eu vou ensinar como fazer essa maquiagem linda e super simples. Ó, prontinho. Gravei aqui uma narração por cima. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou apertar esse OK aqui embaixo. Mostrar pra vocês como que ficou. Pra você ouvir, é só apertar o botãozinho de Play. Oi, no vídeo de hoje, eu vou ensinar como fazer essa maquiagem linda e super simples. Ó, ficou bem legal, né? Só que tá vendo que tem um espaço aqui no começo, onde eu não falo nada? Olha aqui. Eu fico um tempinho sem falar. E dá até pra gente ver, quando tá essa linha reta e não tem nenhum movimento, né, pra cima e pra baixo, significa que não tem nada, tá? Ou seja, não tem ninguém falando. Então, eu vou vir aqui até o final dessa linha reta. Vou clicar em dividir. Ó, prontinho. E vou clicar nesse primeiro quadrinho aqui, que eu acabei de dividir, e vou excluir ele. E agora, esse outro aqui, que é onde eu, de fato, comecei a falar, vou clicar em cima dele, segurar, e vou arrastar pro começo. Ó, prontinho. Agora, eu vou apertar Play e já vai começar com a minha voz aqui, ó. Oi, no vídeo de hoje... Prontinho. É super simples de fazer, tá? Agora, vou gravar aqui mais coisas. Basta clicar novamente em locução, apertar esse ícone aqui do meio, e tem que segurar, tá? Não sei se eu falei isso, mas você tem que apertar e manter apertado, manter pressionado. Então, vamos lá, ó. Vou clicar, segurar e falar mais coisas. O primeiro passo é passar um blush bem levinho. Esse rosinha que eu utilizei, eu gosto bastante dele. E prontinho, já gravei aqui mais uma fala. Ok? E agora, eu vou excluir essa parte que eu não falo nada. Então, no comecinho, sempre fica uma linha reta aqui no áudio. Então, ó, vou vir aqui em dividir, e vou excluir esse primeiro quadrinho, e no final também. Tá vendo que tem uma linha reta? Vou clicar em cima dele, aperto dividir, excluir. Agora, eu vou clicar em cima do áudio que eu gravei, e vou puxar ele pra ficar bem grudadinho no primeiro que eu gravei. Ó, vamos ver como é que ficou a transição. Linha linda e super simples. O primeiro passo é passar um blush bem levinho. Esse rosinha que eu utilizei, eu gosto bastante dele. E prontinho, agora eu poderia narrar o vídeo inteiro. Eu não vou narrar, porque senão vai ficar muito longo. Mas, basicamente, o passo a passo é só esse, tá, gente? Aqui na tela principal do CapCut, você clica em áudio e clica em locução. Aí, você vai clicar nesse ícone aqui de microfone, e vai falar o que você deseja no seu vídeo. Você vai narrar alguma situação, você vai narrar o que você está fazendo, pode ser um tutorial, enfim. O que você quiser, tá? Então, é muito simples. Vou fazer só mais uma vez com vocês aqui, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? E esse é o resultado do blush, fica muito bonitinho. Agora, você vai passar um gloss. Essa cor aqui é a que eu acho que mais me destaca, e fica bem bonita. Ó, já passei o meu batom, e agora é isso, gente. Não tem muito segredo, você já pode sair linda pra poder curtir o seu dia. Gente, fiz aqui uma narração horrível. Nada a ver com nada, mas, enfim, só pra poder mostrar pra vocês de exemplo. Ó, fiz aqui a minha narração. Aí, eu vou excluir aqui esse inicinho, ó, que eu não falo nada. Então, eu clico aqui em cima da minha locução, aperto dividir. Só nesse inicinho, tá, que eu não falo nada. E, clico em excluir. Vou clicar e segurar a minha narração, e vou arrastar pra cá, ó. Pra poder ficar tudo juntinho. Gosto bastante dele. E esse é o resultado do blush. Ó, tá vendo? Ficou tudo bem juntinho. Ah, Tainá, mas eu errei no meio do vídeo. O que que eu faço? É super simples, tá? Vou excluir aqui uma parte com vocês. Deixa eu só ouvir, pra entender o que que eu vou excluir. Esse é o resultado do blush. Fica muito bonitinho. Agora, você vai passar um gloss. Essa cor aqui é a que eu acho que mais me destaca e fica bem bonita. Suponhamos que eu queira cortar essa parte. Essa cor é a que eu acho que mais me destaca e fica bem bonita. O que que eu faço? Eu vou apertar o play pra poder ouvir. E na hora que começar a parte que eu quero tirar, eu aperto pause. Então, vamos lá. Eu vou apertar play. E agora, você vai passar um gloss. Essa cor aqui, ó, nessa cor aqui, ó. Então, ó, um gloss. Aqui, eu vou começar a falar a parte do essa cor, que é a parte que eu quero excluir. Então, eu clico em cima da minha locução. Então, aperto dividir. E aí, eu vou ouvir até a parte final que eu quero tirar. Essa cor aqui é a que eu acho que mais me destaca e fica bem bonita. Ó, já passei. Ó, até o bonita. E fica bem bonita. Aperto o pause. Aí, eu vou apertar aqui dividir. E essa parte do meio, que é a parte que eu quero tirar do meu vídeo, né? Eu clico em excluir. E ok, já excluí aqui uma parte da minha locução. E agora, essa parte final da locução, eu só vou puxar e arrastar ela, pra ela começar assim que a minha outra locução termina. Ó, vamos ver. Bonitinho. Agora, você vai passar um gloss. Ó, já passei o meu batom. E é isso. Aqui não ficou perfeito, né? Não ficou de acordo com o vídeo. Mas eu consegui mostrar pra vocês como tirar uma parte que você erra, alguma parte que não ficou legal na sua locução. E se você quiser, você pode excluir também a parte que você não quer, tá? Suponhamos que você não gostou de nada. Você clica em cima da locução e vem em excluir. Aí, você clica novamente em locução e começa a gravar. Ó, eu vou gravar aqui o meu tutorial. Vou gravar aqui a minha narração. Ah, Tainá, não gostei dessa narração. Não quero nem ouvir ela. Já achei que ela ficou ruim. O que que eu faço? Você pode clicar nessa setinha aqui pra voltar. Então, ó, clica nessa setinha de desfazer. E aí, já desfez essa parte que eu gravei. Aí, você volta e grava de novo o que você deseja gravar, tá? Não tem muito segredo. Aí, se você gostar, você aperta esse OK aqui embaixo e escuta o que você falou. E grava de novo. Tá vendo? Mas aqui não tem nada a ver com o meu vídeo. Foi só um exemplo pra poder mostrar pra vocês. Vou excluir. E prontinho. Basicamente é isso. Se você quiser, você pode colocar uma música de fundo da sua narração bem baixinha, só pra ficar mais legal. Vou voltar pra tela inicial aqui do CapCut, só pra vocês saberem como chega. Você clica em áudio novamente. Só que dessa vez, você vai vir em sons. E aí, você pode escolher um som que tem aqui no CapCut, tá? Vou clicar aqui em Fresh. E vou pegar esse piece aqui, esse primeiro. Então, eu clico aqui pra baixar ele. Aperto mais. E ele já foi adicionado aqui no meu vídeo, tá vendo? Só que eu quero que ele fique bem baixinho. Então, eu vou clicar aqui na música. Que tá até escrito o nome dela embaixo, ó. Piece. E eu vou vir aqui em volume. E vou colocar, gente, o volume. Vou colocar assim, dois. Dois no vídeo de hoje. Tem que ser muito baixinho mesmo. Se você colocar no cinco, já fica meio alto. Dependendo da música que você escolhe. Então, eu deixei aqui no dois. E vai ficar a música só de fundo. E se você quiser, você pode até colocar um efeito na música de fundo. Que é colocar pra ela começar baixinho e terminar bem baixinho. Então, primeiro, eu vou só diminuir o tamanho da música. Ó, eu quero que a música termine aqui. Vou apertar dividir. E vou excluir essa parte final. Ó, prontinho. E pra poder colocar pra música terminar baixinho e começar baixinho. Você clica em cima dela. Vem em fade. Aí você coloca fade in. É a entrada, tá? Então, você pode colocar pra entrar bem baixinho. Vou colocar aqui dois segundos. Oi, no vídeo de hoje. E o fade out também. Eu vou colocar aqui dois segundos, ponto um. Ó, prontinho. E aí fica com a música de fundo, ó. Oi, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa maquiagem. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Vou até aumentar um pouquinho o volume. Só pra vocês verem melhor. Vou colocar aqui. Oi, no vídeo de hoje. Coloquei sete. Vamos lá. Oi, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa maquiagem linda e super simples. O primeiro passo. Fica com a musiquinha de fundo bem delicada e que não vai atrapalhar em nada o seu vídeo. As pessoas vão conseguir ouvir exatamente o que você está falando. E basicamente é isso. Depois você vai salvar o seu vídeo. Pra salvar é só clicar nessa setinha aqui pra cima. E você pode compartilhar no YouTube, compartilhar com quem você quiser, tá? É bem simples, é bem fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Na descrição desse vídeo tem um link pra você conhecer o meu pacote de templates do Canva. Que é um pacote super completo, com mais de 100 artes pro feed, mais de 40 artes pra stories. Tem post em carrossel, tem cartão de visita digital. Tenho certeza que você vai gostar. Então clica no link pra você conferir. E é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.